O versículo é o 11 da Palavra do Senhor. Diz assim a Palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Pieslita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para os salvados midianitas. Vamos repetir, todos nós juntos, a parte B do versículo? E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para os salvar. Dos midianitas. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para os salvados midianitas. Glória a Deus. Alguém aqui estava trabalhando. Alguém aqui estava tentando esconder alguma coisa. Alguém aqui estava procurando. Agora eu ia preservar alguma coisa. E o contexto era de guerra.